Hoje tem Goiás e Palmeiras, Palmeiras e Goiás e graças a Deus não é pela Sul-Americana, hoje é pelo Brasileirão, né, Goiás de volta a Série A aí E hoje enfrenta o Palmeiras, vamos ver aí os detalhes sobre o jogo, ó, Sabadão, 16h04, 16h30 Ailé Pinheiro, Serrinha, Goiânia, Goiás, o Palmeiras que chegou lá com uma festa absurda da torcida, né Uma região cheia, já que tem bastante palmeirense, né É, tinha até um sósido do Scarpa ali com o skate Hum, hum, que foda, foda Imagina que é pro Rafael Navarro, né, cara, aquele, agora tendo um bom momento, chegando assim, a torcida desse jeito Parece que, mano, a Astro do Rock chega Isso aí, é só com esses times, né, mano, que tem isso Você viaja o Brasil inteiro e vai ter uma torcida desse tamanho aí, não adianta Tem os times determinados e quando o jogador chega no time que tem isso, deve ser uma loucura, mano Foda, queria ver isso daí então com vocês, porque realmente é muito da hora, né, gente, ter isso Esse lance de poder ter torcidas em todo lugar do Brasil, né Vai ter em Juazeiro, por exemplo, agora na Copa do Brasil No Brasileirão tem algumas coisas No Paulista, muitas viagens do interior são assim também Isso é muito da hora, né, cara É, torcida pro Brasil inteiro E aqui, ó, provável escalação do Goiás Tadeu, Reinaldo, Sidney, Maguinho, Danilo Barcelos, nem sabia que tava lá Felipe Bassas, Caio Vinícius, Elvis, Apodi, Dada Belmonte e Pedro Raul Alguns dos nomes bem conhecidos aí Especialmente pra quem joga cartola aí, ó Apodi, Felipe Bassas, Tadeu Então tem uma galera conhecidinha ali no Goiás que estreou com derrota pro Curitiba É, e, pô, foi um jogo bem, bem abaixo Assisti assim, foi brabo o jogo Ó, o do Palmeiras é o Everton, Murilo, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Piqueires, Danilo, Zé Rafael Rafael Veiga, Rony, Dudu e Rafael Navarro Então, pelo jeito aí, né, óbvio, provável escalação Não sei se o Abel mude alguma coisa Mas, pelo jeito, a gente pode ter mais oportunidades pro Rafael Navarro e no time titular, né Já que ele teve aí seus bons momentos jogando com o time alternativo no Libertadores Quem sabe no time titular, tendo toda a criação do Dudu, do Veiga A aproximação do Rony, a velocidade do Rony abrindo espaço pra ele Pode ser que ele se dê bem também nisso, né, cara Ele precisa realmente ser testado no time titular E a pergunta que não quer recalar, né, sempre é onde, né Onde assistir o jogo e a transmissão O Premiere transmite a partida para todo o país Com a narração de Everaldo Marques e comentários de Renata Mendonça e Ricardinho Então, indo, o GS acompanha o tempo real Muito da hora quando é a narração do Everaldo Marques Mano, gosto bastante dele, acho que é um dos melhores aí Especialmente do Premiere, né Mas é isso, comenta o que você espera do jogo de hoje Jogo importante, já que a gente estreou com derrota dentro de casa Então, ganhar hoje é, mano, é indispensável ganhar hoje do Goiás Mesmo que seja fora de casa Mas tem que estar atento, né Tem que estar atento com os caras também perdendo na estreia Então, eles vão jogar tudo nesse jogo aí Beleza? Se inscreve no canal aí, comenta, deixa sua curtida aí, né